As inovações no setor de saúde para pessoas, para organizações, cada vez mais velozes e até clínica no metaverso. Estas e outras novidades você acompanha a partir de agora aqui na TVAO. É o Santo Inovação que está começando. São transformações aceleradas na saúde. Já temos telemedicina, cirurgias robóticas, consultas no metaverso, nanotecnologia e muitas outras tecnologias empregadas para curar, melhorar gestão, atendimento e muitas outras soluções. Um pouco desse universo vamos conhecer hoje no programa Santo Inovação. E para conversar conosco a gente recebe aqui o André Machado Júnior, que é CEO da ASCII, empresa especializada em serviços de saúde corporativa. Também tem 21 anos de atuação no mercado e com experiência em processo de atenção primária à saúde, regulação, atendimento ao beneficiário, promoção e prevenção em saúde e também é administrador com pós em gestão de saúde, MBA em responsabilidade civil e direito do consumidor em gestão de recursos humanos. André, muito bem-vindo ao programa Santo Inovação. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando de inovação e de tendências que a gente tem para o mercado da saúde. Perfeito. André, já quero começar falando dessa questão. A gente está falando em aceleração das inovações na saúde. Não tem como lembrar desse processo pandêmico que a gente viveu. Isso aí acabou surgindo com a pandemia ou acelerou essa busca por soluções? A pandemia acelerou a busca. A gente viveu um momento na pandemia que fez com que a gente, de uma forma geral, a população de uma forma geral, ficasse com muito medo de buscar o serviço médico. A gente teve toda a questão do isolamento. Inclusive o Estado foi um dos pioneiros no isolamento. E a gente começou a se preocupar em como gera a manutenção. Porque o movimento hoje de busca pela saúde, por tratamento em saúde, ele tem duas vertentes. Uma que eu olho pela promoção, pela prevenção. E tem a que eu olho pela questão da dor. Me acidentei e tudo mais. Então as pessoas que estavam com doenças crônicas, que têm doenças crônicas, que precisam de um acompanhamento continuado, na pandemia elas praticamente cessaram várias delas. Como que eu continuo? Como que eu vou presencialmente em algum lugar se eu estou com receio desse processo, dessa continuidade? Então a pandemia ela trouxe a primeira grande tecnologia que movimentou foi liberar por meio de um decreto telemedicina. Então a gente começou a ter acesso novamente aos serviços médicos por plataformas digitais. Então a pandemia ela acelerou esse movimento e outros vários que vieram na sequência aí, que apoiam a manutenção mais efetiva da saúde, que dão suporte para a nossa continuidade no cuidado, mas que não deixam de lado a humanização, que é super importante do trabalho médico, de enfermagem e de todos os demais profissionais da área. Perfeito. E você acredita que passando esse processo aí de pouco mais de dois anos, a própria sociedade já está mais preparada em caso de uma nova pandemia ou um novo caso semelhante assim? Todos já estão um pouquinho mais vacinados, vamos dizer assim? É um movimento complexo, né? Eu te diria assim. A gente não quer viver isso de novo, né? Esperamos não viver isso de novo. Mas todo um movimento como esse gera um aprendizado também e a gente acaba trazendo esse aprendizado para corrigir e para atuar em cima de ações que foram feitas, né? E olha que interessante na questão que a gente comentou sobre a telemedicina. Ela nasce no momento da pandemia, logo na sequência quando libera o decreto para que as pessoas pudessem utilizar esse serviço e não fossem todas ao pronto-socorro, que estavam lotados de casos de Covid, né? E ela permanece, vira uma regra hoje. Então, a gente acaba tendo... É claro que culturalmente a gente não tinha muito essa lógica de manejo do serviço, né? E hoje a gente vem aprendendo a usar mais. Eu mesmo, recentemente, estava fazendo uma consulta com a minha filha e ela estava em casa e eu na empresa e eu acessei o serviço de telemedicina. Eu, de um lugar do trabalho, ela de casa, o médico de outro. O médico era de uma cidade aqui próxima, de Pissarras, né? E a gente ficou os três ali. E se eu precisasse levá-la no médico, olha o tempo que eu perderia. Eu teria que me deslocar até em casa, levá-la no médico, depois voltar com ela para casa e voltar para o trabalho, né? Então, acho que a gente está se habituando a usar mais isso. Esse é um aprendizado que ficou, que fez com que a gente conseguisse entender outras formas de acessar o serviço médico sem perder a qualidade, sem perder a confiabilidade e na comodidade de estar em qualquer lugar, né? Eu acredito que essa questão da telemedicina, esse case, esse exemplo que você trouxe é bem interessante. Porque eu também tenho filha pequena e eu sei que quando a gente precisa utilizar, chega lá, tem outras crianças, outros pacientes, né? Com as mais diversas enfermidades, né? E muitas vezes o que é leve ali acaba agravando pelo contato com outros pacientes, né? Que seria desnecessário, às vezes, três, quatro horas em uma sala de espera. E ali agendado, vai estar no horário, o médico te atendendo e correndo menos riscos também, né? Muito. E até uma situação de pronto atendimento, né? Então, a sua filha, nesse exemplo, ou a filha de qualquer um das pessoas aí que nos acompanha, né? Tá com um mal-estar, com uma criança com um mal-estar, vou levar num pronto atendimento médico presencial. Tem o risco que você comentou, tem a virose, tá no ar ali, a gente tem a espera, tem o desconforto que gera, a criança já está adoecida, né? O atendimento digital, ele pode ser por agendamento ou pode ser por pronto atendimento também. Eu quero ter uma opinião médica agora. Porque, por vezes, a gente vai com a necessidade de cuidar, de preocupação extrema que a gente tem, mas o médico avalia e pede pra gente levar a criança pra casa, medicar com medicamentos que controlam a febre. Se não baixar ou se permanecer depois de outro dia, volta pra cá, né? Normalmente acontece isso, né? Então, isso é um movimento que a gente consegue ter na telemedicina. E se o médico da telemedicina perceber que tu precisa levar aquela criança ou aquela pessoa a um atendimento de pronto-socorro, ele vai te orientar também, né? Então, claro que tudo isso funciona bem com uma qualidade de uma plataforma boa, segura, que resguarde a questão de lei geral de produção dos dados, né? Mas que te facilite o acesso e com um corpo médico também super dedicado a atendê-lo virtualmente. Porque muda, né? Eu não toco mais no paciente naquele primeiro momento. Mas ele é altamente resolutivo. A nossa experiência hoje, a gente pratica, a gente atende diversos clientes, né? Mas a gente pratica dentro de casa uma pesquisa que olha pro valor em saúde. E aí a gente pesquisa três dias depois do atendimento, se aquele atendimento foi efetivo, se a pessoa conseguiu seguir as considerações médicas, porque ela recebe a receita pelo WhatsApp ou por SMS, ela recebe um atestado se for necessário, né? Então, se ela seguiu aquele tratamento que foi indicado pra ela, se aquilo aliviou a dor dela e o que ela faria se ela não tivesse tido aquele atendimento. Mais de 75% teria ido pro atendimento presencial. E mais de 90% teve a resolução por aquele atendimento. Então, olha como a gente consegue desafogar serviço, aliviar essa questão que tu falou do movimento, do tempo de espera e entregar um atendimento de qualidade, né? E deixando também pras unidades de saúde físicas, por exemplo, casos de fraturas, né? Casos mais graves que precisam do atendimento mais rápido. Mas daí também vem a evolução, né, André? Vocês trabalham, se não me engano, pelo que eu li, são duas startups unidas aí pra trabalhar no metaverso agora também, né? É a evolução desse teleatendimento, né? É, o que a gente fez, né? A gente, a ASC hoje tá muito ligada na questão da inovação. Então, a gente olha muito pro mercado e começa a entender como que a gente consegue promover mais a saúde. Então, a nossa lógica de discussão com o mercado e de devolução pra sociedade é o quanto a gente consegue trazer mais o serviço de prevenção e de promoção, ao invés de tratar exclusivamente da dor. Porque a gente tem ouvido que o mercado de saúde tem um descompasso, né? Custos cada vez maiores, então a gente vê notícias de planos de saúde que tiveram prejuízos recentemente, né? A nível de Brasil. Então, o que a gente entende? O que a gente estuda? O que a gente percebe? A gente vem culturalmente trabalhando muito na dor. Quando que eu vou no médico? Quando eu tô doente, né? Quando eu me machuco. E, por vezes, essa doença pode ser uma consequência de uma ausência de cuidado na minha trajetória de vida. Que evoluiu. Que evoluiu. Então, a gente começou a trabalhar já desde o início da empresa. A empresa tem três anos. Fará três anos agora, em setembro. A gente começou a trabalhar muito nessa lógica de promover saúde. E um dos conceitos, um dos modelos de saúde que é muito bem visto, né? Que, inclusive, tá sendo estudado por outros países. É o modelo de atenção primária, a saúde, adotado pelo próprio SUS, né? Então, a gente trouxe isso pro mercado privado. E aí, a gente começou a olhar com isso numa atenção primária digital, ali pela plataforma. Mas a gente pensou, como que eu engajo as pessoas a fazer o cuidado? Porque é muito mais fácil tu procurar atendimento médico na dor. Como que eu engajo mais as pessoas a buscarem saúde, né? A olharem pra sua condição. Então, uma pessoa, um homem com 40 anos, tem uma bateria de exames que ele precisa fazer. Se eu tiver uma doença crônica, é diferente. Tem um outro acompanhamento que eu tenho que fazer. Então, a gente começou a entender como que eu engajo as pessoas nesse nível. E uma das formas de engajamento, a gente se uniu com a startup Metaverso. A gente participa aqui do programa da ACAT, né? Da Vertical Saúde. E a gente se uniu com eles pra entender como que a gente poderia trazer a plataforma de vídeo, né? De telemedicina pra uma clínica no Metaverso. E eu fiquei altamente impressionado, né? Porque a gente começa a engajar outro público. Público, por vezes, que gosta mais de gamificação. Público também mais jovem. Que não estava muito preocupado de ir pra esse caminho de orientação médica, né? Então, a gente tem hoje uma clínica desenvolvida com essa startup. Que está no Metaverso. Tu monta o teu avatar. A clínica é exatamente igual ao nosso visual de clínica. Hoje, nós temos aí oito clínicas espalhadas pelo Brasil, né? Então, ela manteve o mesmo padrão visual no digital. Mas tu entra, tu consegue ver dicas de saúde. Tu consegue ver vídeos de saúde. Mas isso de casa? De casa. Mas eu preciso ter o óculos de realidade médica? Não necessariamente. A gente também tem a opção do óculos. Mas o óculos nem sempre vai ser acessível pra todo mundo. Então, a gente trabalhou no projeto pra que ela tivesse as duas dimensões, né? Pra tu trabalhar exclusivamente com o óculos, se tu quiser. Ou pra te acessar o teu computador. Tu cria teu avatar. Tu entra na clínica no horário que foi agendado. Tu pode conversar ali com a recepcionista, né? Que a gente tem um bote de recepcionista. E tem uma menina que fica também na recepção. Que está em Judiaí, por exemplo. E aí tem as dicas, tem os vídeos. E depois que tu entrar na sala do médico, o médico também criou o avatar dele. E vocês fazem, o paciente e o médico fazem ali a consulta. No horário agendado. Num ambiente seguro. No horário agendado. E aí, se precisar, eu quero abrir meu vídeo. Não quero falar pelo meu avatar, né? Aí tu consegue abrir o vídeo. Vira um processo natural de telemedicina que já existe no mercado, né? Mas a lógica é, o nosso médico, tem um médico que trabalha aqui, que é da Bahia. E eu brinquei, eu fiz a consulta no Metaverse. Eu brinquei com ele. Ele fez o avatar dele igualzinho a ele, né? Que ele tem o cabelo mais comprido. E aí eu brinquei com ele. Eu falei, eu botei o meu avatar com cabelo. Vou aproveitar essa oportunidade, né? Mas ele fez exatamente igual. Então as reações são muito interessantes. Tu consegue brincar com as emoções. É muito legal pra engajar um público que vai pra esse caminho. Não, é importante até a gente falar pra quem nos assiste agora. Nem todos têm o conhecimento do Metaverse, como é que funciona esse ambiente virtual. Mas se a gente pudesse exemplificar assim, em poucas palavras, é como se fosse um jogo que tu tá inserido dentro desse jogo, né? Você consegue criar, quando a gente fala avatar, ali o seu bonequinho, né? E lá vai ter também o avatar do médico, da recepcionista. É como se estivesse entrando numa clínica física, como você citou, né? Mas no ambiente virtual. Isso, e com o seu personagem construído, né? E aí o restante do processo, ele acontece da mesma forma do que é na telemedicina. Então transita receituário, pelo WhatsApp, pelo SMS. O médico consegue abrir e projetar na tela exames. Trazer o corpo humano ali também num desenho, né? Num boneco aí no avatar e demonstrar como é que acontece aquilo na condição de saúde. E aí faz um atendimento que fica até mais interativo, né? Então tá bem interessante o processo. E quando o profissional de saúde identifica que esse contato virtual não é o suficiente, como é que funciona esse encaminhamento para o padrão tradicional, assim? Aí ele faz, dependendo do nosso cliente, né? Então eu tenho cliente que tem lá o seu plano de saúde. Então ele acaba tendo uma rede de parceria onde eu indico, faço o agendamento, o encaminhamento para aquela rede física, né? Porque precisa de um toque. Então sempre é importante ter essa rede para apoiar nesse processo, porque a gente resolve muita coisa pelo digital, mas vai precisar eventualmente aí de encaminhamento para um presencial, né? Ah, mas a empresa não tem um plano de saúde, como que ela faz, né? Ela tem só um atendimento digital. Normalmente tu tem, ou tu faz um encaminhamento para que ele consiga entrar via SUS, ou alguma rede parceira que está anexada ali naquela região para atendê-lo, tá? A gente vai fazer uma breve pausa aqui no Programa Santa Inovação, mas a gente volta já já aqui pela TVA, trazendo mais novidades aí dessas inovações no setor de saúde, conversando hoje com o André Machado Júnior, que é CEO da ASC. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o Programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o André Machado Júnior, CEO da ASC. E o assunto de hoje aí é a evolução, as inovações no setor de saúde. Já falamos, inclusive, no bloco anterior aí de metaverso, de telemedicina, mas hoje a empresa de vocês trabalha muito, ou 100%, né? No B2B, né? Trabalhando com empresas, né? Como é que essas empresas podem reduzir questões de custo com atendimento em saúde com seus colaboradores? A gente vem trabalhando aí numa lógica de integrar a saúde ocupacional com todo o processo continuado dali. Então, desde o início, quando a gente entra para trabalhar em qualquer organização, legalmente, a gente é obrigado a fazer o exame admissional, né? Para fazer o exame admissional, a gente precisa ter os programas desenhados pelo grau de risco da empresa. Então, a gente ajuda a empresa na construção, a gente constrói isso em conjunto com ela. E desde o momento que a pessoa entra na empresa para fazer o admissional dela, tem uma ficha clínica, uma anamnese, um relatório, que eu preencho com as questões de saúde de cada pessoa. Eu dei para ela apta ao trabalho, mas identifiquei que a pressão dela estava alta, por algum motivo. Não necessariamente ela é uma pessoa hipertensa, mas eu tenho isso registrado. Eu faço a integração deste dado para que eu continue o cuidado dela na sequência, na entrada da empresa. Então, eu reúno um grupo de pessoas, nesse exemplo mais simples, que pode ter uma hipertensão e vou confirmando se aquilo de fato acontece, para trabalhar com promoção e cuidado continuado. Esse cuidado faz com que a gente ajude a pessoa a se conhecer melhor, a ser estimulada para um autocuidado, e com isso ela vai se ausentar menos ao trabalho, né? Não vai pegar o atestado porque deu uma pressão alta e foi pronto-socorro, por exemplo. Então, só nesse exemplo eu já consigo ajudar a empresa a ter um custo menor com as questões de saúde que estão relacionadas ao seu grau de risco, a sua linha de atuação, né? E aí a gente integra o nosso serviço de assistência ao ambulatório da empresa, a gente faz trabalho de programa de gestantes para acompanhar todo o período dela, em paralelo a todo o processo que ela já vem fazendo com a rede que ela tem. Fica um histórico ali, virtual. Sempre, né? Sempre integrado com essa ideia de gerar mais cuidado, mais saúde para as pessoas e reduzir custo, né? A gente estudou muito no ano passado, porque a gente sabe que tem um tributo sobre a folha de pagamento que ele está relacionado a acidente e afastamento por trabalho, que é o FAP, né? Então, quando acontece de eu ter muito acidente, muito afastamento por questões que são relacionadas ao trabalho, a empresa pode dobrar a tributação que ela paga sobre a folha. Então, se no normal eu pagaria 2%, eu vou pagar 4%, posso pagar 4%. Então, o nosso trabalho está muito em gerar este cuidado, né? Esse movimento dentro daquele ambiente corporativo, estimular as pessoas a se cuidarem mais para que a gente tenha uma saúde efetiva e um custo menor. Então, esse é o grande objetivo que a gente tem hoje com as organizações. Empresas de qualquer porte, acima de 100 colaboradores, por exemplo, empresas menores hoje em dia, pelo que a gente conhece, tem parcerias com clínicas de atendimento ocupacional e empresas um pouco maiores já tem setor de sésime, de ambulatório e tal. Nesse trabalho aí, empresas menores também podem assumir esse trabalho de consulta clínica também? A gente faz normalmente uma empresa maior, que tem uma obrigação de ter o ambulatório dentro, ela acaba tendo uma área de saúde e segurança do trabalho que faz esse papel, né? Eu posso apoiá-la dentro dessa empresa ou eu posso fazer fora da empresa, mas tendo um pool de empresas menores aí que contrataram para que a gente fizesse esse movimento com elas, né? E aí a gente parte normalmente o que tem de diferencial olhando para a saúde, né? Que é uma coisa que eu acredito muito. A gente consegue bater uma fotografia da empresa. Então, eu consigo ter um diagnóstico dizendo, olha, você tem X% das suas pessoas num grau de obesidade específico, com algum problema relacionado à saúde mental, que foi tão explorado aí no pós-pandemia, né? Que a gente falou, né? Que apareceu mais. Ou que está se falando mais. E aí quando eu faço essa estratificação das pessoas pelos grupos de saúde que cada uma está disposta, eu desenho programas para ajudar as pessoas naquela situação e para apoiar as empresas naquela situação. Isso por si só já gera um movimento de cuidado diferenciado e faz com que a gente reduza custo. Pode trazer até uma mudança de decisão por parte da empresa. Muito, muito. E o digital, que a gente está falando muito de inovação, né? Ele ajuda muito nisso. Tu imagina, voltando lá no metaverso, a gente fazer uma consulta de nutrição onde a nutricionista, o nutricionista consiga trazer uma mesa dentro de uma espécie de jogo, né? Com os alimentos saudáveis, com as substituições que a pessoa precisa fazer e combinando num plano de trabalho, porque tu vai ter uma linha de cuidado para seguir e tu vai ter um plano de cuidado que é seu, que é individual. Então a gente combina a meta junto. E eu trago isso para dentro do digital, a pessoa tem isso no aplicativo, que é uma outra inovação, onde ela pode dizer, estou conseguindo fazer, não estou conseguindo fazer. e ela vai recebendo ali as informações diariamente sobre como está evoluindo a condição dela em relação à situação de saúde que ela tem no momento, né? Então isso tudo está muito atrelado e é assim que a gente entende que resolve mais as dores de saúde hoje que a gente tem percebido no mercado, trazendo para um custo mais adequado, né? E que equipamentos são necessários para essa implantação? Por exemplo, eu imagino, né? De repente não seja assim, mas você falando, eu imagino uma salinha lá onde tem todo o equipamento, o óculos de realidade virtual, é agendado e o colaborador vai lá, coloca e faz o seu atendimento. Ou não. Pode ser também do celular, de casa, enfim. Pode. A gente tem a possibilidade de co-criar com a empresa, né? Cada empresa hoje, ela é diferente culturalmente falando pela região que está no país, pela situação dela, pelo segmento dela, né? Então a gente acaba co-criando aí as melhores possibilidades para engajar. Normalmente o que te engaja, olhando para a pessoa física, não é o que me engaja, né? Então eu comento muito quando eu estou em discussões que tu olhar para uma carteira de cigarro e ver uma fotografia com uma imagem muito ruim pode te afetar e te influenciar a não fumar. Mas pode ser que não me afete para esse mesmo objetivo. Então a gente tem uma ampla linha de atuação para engajar as pessoas no cuidado, tá? Então a gente pode ter dentro da empresa uma sala com serviço de telemedicina num ambiente mais reservado, com óculos, como você falou. Então quem gosta do metaverso pode ir para o metaverso porque vai se engajar mais. Ah, eu não gosto do metaverso. Eu acho isso meio surreal. Quero ver o médico. Quero ver. Pode fazer digitalmente com o médico. Em empresas maiores, não, eu quero ver fisicamente. A gente tem o médico lá dentro, né? A gente está muito voltado para os modelos também que tem se falado aí do FIGI e tal, né? Que tu une o físico com o digital. Ah, eu sou pequeno e eu não vou suportar ter uma equipe médica na empresa. Vamos colocar o enfermeiro. O enfermeiro tem diversas qualificações para atender e para fazer um primeiro atendimento, né? E o médico está em alguns dias da semana, mas também está pelo digital. Então a gente vai adaptando o modelo a cada necessidade, mas tendo propostas, mais de uma proposta para poder engajar as pessoas na linha de cuidado, né? Então essa é o... E quais são as aplicações? A gente tem um prontuário eletrônico, falando no digital, que foi desenvolvido pela empresa, né? Os nossos médicos ajudaram nessa construção. Então o prontuário, ele tem todo o modelo de segurança e eu tenho toda a linha de cuidado desenhada ali dentro. Então se a pessoa tem diabetes, eu tenho uma linha de cuidado para diabetes e eu consigo acompanhar a pessoa por aquela linha de cuidado, né? Claro que a conduta sempre é do médico, ele pode adaptar o plano de cuidado a cada pessoa porque é único, né? Eu tenho um aplicativo, então o aplicativo que chama Doutor Asker, né? Você tem a possibilidade de agendar, de acessar o pronto-atendimento, você tem dica, você tem minuto terapêutico que a gente botou lá dentro. Então tem uma série de coisas para engajar também as pessoas na linha de cuidado, né? E a gente agregou aí o metaverso, o óculos para apoiar cada vez mais no digital. Até vou fazer duas perguntas em uma agora, já para aproveitar. Essa questão de games, de óculos, geralmente o público um pouco, com faixa etária um pouquinho mais elevada, tem uma certa resistência, talvez vocês tenham sentido isso também. Lá no primeiro bloco, você falou um pouquinho, André, da questão da humanização, né? Então já nessa mesma resposta, se você puder trazer para a gente, qual que é o desafio, né? De humanizar, quando a gente está falando em ambiente virtual, existe um treinamento para esses profissionais de saúde? Como é que a ASC está trabalhando nesse sentido? A tecnologia, ela tem que vir muito para apoiar o serviço, né? Então tem diversas outras coisas aí que são algumas que já vêm sendo estudadas, outras que são tendência, mas a gente pega tecnologia vestível, pega os relógios, né? Que pode me acusar de uma queda, pode me falar. Então tudo isso apoia muito no processo do cuidado, mas ele não substitui o serviço humano. Como que a gente trabalha hoje? Trabalhando uma lógica de acolhimento muito forte, de gerar uma comodidade e uma segurança para o paciente. Então sim, a gente tem treinamentos continuados, a nossa equipe técnica, ela faz todo um trabalho gerido pela nossa diretora técnica, olhando para uma espécie de comissão de prontuário, né? Então, ah, eu estou conseguindo registrar no prontuário todas as coisas que fazem com que se eu cair em algum momento com outro médico, ele vai saber o que aconteceu comigo historicamente e me direcionar para o melhor cuidado. Então a gente olha muito para isso. A gente tem uma lógica científica de educação continuada. Então eu pego todos os casos, os casos mais emblemáticos e a gente discute com o corpo técnico, com o grupo de médicos e de enfermagem, de nutrição, de psicólogo, para entender se aquela linha que foi adotada é a melhor ou se a gente deveria desenhar uma outra conduta. Então tudo isso muito para deixar cada vez mais o paciente e a empresa que contratam o serviço com um serviço muito claro, muito acolhedor e muito bem resguardado tecnicamente. Então isso a gente tem feito, é frequente, né? É tu olhar para isso o tempo inteiro para garantir que o médico esteja e a equipe de enfermagem muito disposta para o paciente. As consultas nossas não são consultas curtas normalmente, então o médico fica 15 minutos, 20, a gente tem uma população da área rural e a gente adaptou o serviço porque eles não baixaram o aplicativo, não se adaptaram, não tinha espaço no celular, o que acontece, né? Às vezes eu não quero baixar o aplicativo. Então a gente adaptou um chatbot pelo WhatsApp onde quando ele agenda, ele recebe um link, quando ele clica no link, abre a plataforma de vídeo, né? Aí sai do WhatsApp. Mas foi o que mais funcionou para eles. e eu vi um depoimento de uma agricultora que essa empresa nos mandou que dizia que a consulta do médico parecia particular, eu até brinquei, era particular, né? Porque alguém estava pagando para ela, mas que foram quase uma hora de consulta, né? Então isso é muito adaptável à situação de cada paciente. Isso é ser acolhedor, é ter cuidado e é gerar mais humanização. Então até não gera essa resistência no público mais idoso, vamos dizer assim, porque tem todo esse trabalho humanizado apesar de ser um ambiente virtual. Totalmente. E dependendo do serviço, né, que tem, um serviço de atenção primária digital, a gente tem uma lógica de coordenar o cuidado da pessoa. O que é coordenar o cuidado da pessoa? Se a pessoa tem alguma doença crônica, pega um idoso. Normalmente a gente, na fase mais idosa, a gente tende a ter uma doença crônica, né? O Brasil tem mais de 45% da população com pelo menos uma doença crônica. então tu imagina eu dizer que tu tens que ir no médico de três em três meses para acompanhar a tua doença. Quem que está o tempo inteiro contigo te lembrando disso? Um concierge nosso. Ah, o médico pediu para eu fazer o exame, o concierge agenda o exame para ti. Então tudo isso para deixar mais facilitado o atendimento, né? E para deixar com que ele fique mais confortável com esse modelo. Isso acontece no físico e no digital, tá? Bacana, bacana. E esse negócio de receita, exame e tal, o físico tende a se perder também no ambiente virtual está tudo lá registrado, né? Bacana. E até quero falar da questão da inteligência artificial que está muito em voga aqui no Santo Inovação. Alguns programas a gente já trouxe, tal do chat GPT e tal, né? Mas a inteligência artificial já vem de muitos anos aí. Como é que esse trabalho da startup que vocês comandam lá também utiliza a inteligência artificial juntamente com esse trabalho de atendimento? Normalmente a gente olha, a gente usa a inteligência artificial para nos apoiar com o algoritmo, né? Na estratificação da população. Então, pela base histórica, ela consegue me dizer que pessoas que vão muito em pronto-socorro podem ter alguma doença crônica, sem saber, por exemplo, né? Pessoas que fazem muito exame de glicose podem ter diabetes. Então, eu consigo pegar essa população com esse algoritmo e trazer ela para uma linha de cuidado mais emergencial para que eu consiga estabilizá-la ou trabalhar no autocuidado com ela. Eu consigo predizer algumas coisas também com a inteligência artificial, né? Eu consigo dizer, olha, eu faço esse tratamento aqui para essa condição de saúde e tem dado certo em 90% das vezes. E aí ele pode avisar o médico que quer seguir essa mesma linha de cuidado porque isso já deu certo para 90% dos pacientes que tiveram a mesma situação. E o médico avalia em conjunto e diz, quero, né? Eu quero seguir uma outra linha ou não quero seguir essa? E a gente tem outras lógicas de inteligência artificial que estão entrando, né? Por exemplo, cheque de sintomas. Não está praticado pela empresa ainda, mas é uma coisa que a gente estuda muito, né? Eu dizendo ali na conversa com o aplicativo que eu estou com alguns sintomas e ele já vai me dando algumas orientações sobre aquilo até chegar no médico para que chegue isso mais pronto para o médico fazer a consulta, né? Então, acho que tem uma possibilidade infinita aí de tecnologia, né? De inovação e de inteligência artificial. Bacana. André, antes da gente ir para as suas considerações finais, infelizmente o programa está chegando ao fim, vou te pedir para acompanhar junto com a gente aqui também e o pessoal de casa. A gente vai trazer uma análise, né? Do nosso professor Jorge Dousan que sempre traz aí através do seu comentário uma contribuição. Com você aí, professor Jorge. Sempre gostei de jogos de aventura onde eu era um personagem imerso em um ambiente dentro do meu televisor e quando jogava parecia que eu estava lá. Se você já vivenciou isso, então fica fácil entender um pouco de como o metaverso funciona. Esse é um tema que tem despertado bastante interesse curiosidade nos últimos tempos, ainda mais quando relacionamos o metaverso e com a gestão pública. À medida que a tecnologia avança, novas possibilidades surgem e o metaverso se apresenta como um cenário de grande potencial para transformar a maneira como governos e cidadãos interagem e tomam decisões. Seu conceito envolve a criação de universos virtuais onde pessoas podem interagir entre si e com objetos digitais de forma imersiva. Trata-se de uma realidade virtual avançada na qual é possível explorar novos ambientes, participar de eventos, realizar transações comerciais e até mesmo experimentar situações do mundo real de forma simulada. Na gestão pública, o metaverso pode trazer benefícios significativos. Uma das áreas que tem isso mais evidente é a participação cidadã. Com ele, é possível criar espaços virtuais onde os cidadãos passam a se reunir, discutir ideias, apresentar propostas e colaborar ativamente na tomada de decisões, até mesmo serem atendidos por alguns serviços, caso de uma consulta num posto de saúde, por exemplo. Isso abre caminho para uma democracia mais participativa e transparente, em que todos têm a oportunidade de contribuir para a construção de políticas públicas. Além disso, o metaverso pode ser utilizado como ferramenta de visualização e planejamento urbano. Imagine poder caminhar virtualmente por uma cidade em desenvolvimento, explorando cada detalhe e experimentando diferentes projetos arquitetônicos. Com essa tecnologia, os retores públicos podem antecipar problemas, testar soluções e otimizar o uso dos recursos disponíveis, garantindo uma gestão mais eficiente e sustentável do espaço urbano. Outra área em que ele pode ter um impacto significativo é na prestação de serviços públicos. Por exemplo, é possível criar ambientes virtuais para treinamento de servidores públicos, simulando situações do dia a dia e permitindo que eles se preparem para lidar com desafios reais de forma segura e controlada. Além disso, o atendimento ao cidadão pode ser aprimorado, oferecendo suporte e serviços virtuais, agilizando processos burocráticos e facilitando o acesso à informação. Entretanto, é importante destacar que o desenvolvimento e a adoção do metaverso na gestão pública também trazem desafios e questões a serem consideradas. Um dos pontos cruciais é a inclusão digital, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso e habilidades para usufruir dessas novas tecnologias. É necessário investir em infraestrutura de conectividade e promover programas de capacitação digital para que ninguém seja deixado para trás nesse processo de transformação. Vamos considerar a saúde como exemplo prático. Acredito que o que falamos do metaverso pode ser entendido como a possibilidade do cidadão ter um atendimento virtual rápido e eficiente. Se somarmos a inteligência artificial, a capacidade de monitoramento via dispositivo móvel, a captura de dados em tempo real de um paciente, por exemplo, vamos perceber que a inovação na área da saúde tende a melhorar os atendimentos aproximando cada vez mais o paciente e o médico. Isso impactará não apenas na questão econômica, mas principalmente na qualidade de vida. Em resumo, o metaverso apresenta um potencial revolucionário para a gestão pública. Ele abre caminho para a participação cidadã, o planejamento urbano inteligente e a melhoria dos serviços públicos. No entanto, é preciso cautela e atenção aos desafios de inclusão digital para garantir que todos possam usufruir dos benefícios dessa nova realidade virtual. Uma dica, que tal entender o nível de inclusão digital do seu município? Onde e de que forma as pessoas do teu município vêm tendo acesso ao universo de serviços digitais? Entendendo um pouco disso, vale buscar prestadores de serviço nesse setor e iniciar um projeto piloto, como um teste, para ver se vai funcionar. Vale o desafio, hein? Até a próxima. Obrigado, Jorge Dozan. E, André, para a gente finalizar o programa, qual seria a sua consideração final a respeito desse tema que a gente debatiu hoje aqui nessa entrevista? Felipe, primeiro quero te agradecer, acho que é muito bom falar de tecnologia, falar de inovação e é muito bom quando a gente consegue associar isso à humanização, para que ela venha para ajudar, de fato, ao que a gente precisa para cuidar mais da nossa saúde. Então, a minha consideração é vamos cuidar mais da saúde, acho que é importante para longevidade e vamos cuidar disso usando mais tecnologia, testando mais o que vem aí no mercado, mas sem deixar de ter o apoio técnico de um médico da equipe técnica, que pode nos proteger e nos orientar a ter um cuidado efetivo. Muito obrigado. Muito obrigado também, André, e obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. E aí E aí E aí